Tô rolando uma trocação mega franca no bot, o Doom quase foi de Zirigdum. Calma que eu vou pegar esse cara aqui. Eu não insisto. Você abateu o inimigo. Você perdeu no jogo da morte. A defesa é o ataque e o ataque é a defesa. Cuidado com o Kongmingas. Ele é jungle. Builda uma coisinha aí pra não tomar tudo. Não tem como fazer front sem ter uma defesinha mágica. Tem o que? Esvazie a sua mente. Seja sem fome. Puma água. É que ele morre na bomba? Morreu, hein? Morreu, boa. Muito bom. Não há oponente. Porque a palavra eu não insiste. Vamos ver se eu roubo o Red dele que ele morreu. Cuidado com o Doom chegando pelo bote. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Juntem-se. Quem? Juntem-se. Os dragões... Só na ultimate. A proteção das coves caiu. Ah, esse cidadão aí é genial. Valeu, Kaká Mines. Obrigado, meu querido. Obrigado por deixar seu Prime no meu canal, meu bom. Agradeço. Ah, eu tô por aqui, tá? Se der ruim, vai cola. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes. Mas sim, do homem que praticou o negro chute 10 mil chutes. O inimigo foi abatido. É, realmente não dava pra entender isso, né? Você abateu um inimigo. Você perdeu. É, tipo, você tá parado sozinho no objetivo também não é uma coisa genial, né? Kaká, OV, não. A OV já deu o que tinha que dar, né, querido? O Rock substituiu a OV, cara. A gente tá no OV, sinceramente... Tá meio na Disney aí, né? O Rock, né? Opa, não derropou, né? Sua equipe destruiu uma torre. Em nome do meu mochão. Sua equipe destruiu uma torre. Muito bem. Sim, nem eu. Uh! Uh! Suprema em recada. Uh! Caraca, um dragão! Atacar! Agora não dá mais. Mas... Esses caras recuaram. Gente, a OV tá largada as traças. Meu Deus, jogar OV hoje em dia é só pra passar raiva. Não recomendo pra ninguém, assim. É lag, é maphack, assim e tal. Ele tá largado as traças. Eles não fecharam o servidor... De dó! Porque, sinceramente, podia fechar e... Tá ligado? Largar a mão. Deixa pra lá. Que não tem mais o que fazer lá, velho. Com certeza, Drazo. O competitivo é muito mais veloz, muito mais organizado. E também tem o fato do nível dos jogadores da ranqueada ser... Ridiculamente baixo, né? Não é nem ruim. É algo, assim... Bizarro! Nossa, o Dharma também não se mexe? É difícil, né? Tem que tentar essa torre aqui. Essa torre aqui nós temos que botar pressão. Eu vou aparecer na jungle dele e vocês avançam a rota, tá? Roubei. Uhum. O que é isso? Essa é topra pro gol. A defesa é o ataque. E o ataque é a defesa. O coração dragão. Retoar. Gostei dela achar que ia dar bom pra ela. E esse 3 contra 1, mas... Exatamente, meu querido Drazo. Mas, infelizmente, é o nível dos nossos players, pelo menos por enquanto, né? Muitos jogadores novos e jovens, né? A geração Zé acha que sabe de tudo. Primeira geração que nasceu do sabendo, né? Então, eles não estão dispostos a aprender. Por isso que é tão, tão bizarro o nível dos jogadores, né, cara? Eu vou querer esse Overlord, assim que ele spawna. Vai vir toda a turma da bazonga, vai, não interessa. O outro aqui é um menuzinho. Maluco de cheiro aí, que credo. Tem como ganhar aqui o cidadão aí no time, não. Pum, 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 pum. Pode ser top. De repente, o amigo sai da rota lá, né? O ADC tá com 10 minutos de jogo, ele não saiu da linha ainda. Sim, é uma rotação toda diferenciada. Sim, tadinho. E aí, JPM? Tá, eu vou fechar o Doom aqui e colo com vocês. Mas sim, do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. O que é que esse cara tá travado na parede? Vamos, vamos cantar. Force, force que essa torre cai. Sua equipe destruiu o ovo. Tenim, tenim, tenim. É melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardim noivo. O inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Uhum. Agora, se rasgaram tudo, ele não sabe nem o que fazer. Trazer bot, tá? Sim, senhora. Pode ir. Ele vai ter que ir embora também. Onde é que ele foi, gente? Ele tava aqui, ele sumiu na minha frente. O Fang, ele morreu? Meu Deus do... Tu não tá entendendo. Ele tava na minha frente. Parecia que ele tinha evaporado, assim. Eu fiquei assim, meu Deus, onde é que ele foi? Wild Rift, amanhã. Wild Rift é no sábado, meu querido. Tá o ouro 3. Hum, morola. Desculpa, eu tô platina. Quando você chegar no meio a ela, você vai falar comigo. O quê? Eu devo estar platina ainda? Vai saber que é o que eu tô. Como tá o Wild Rift? Uma bosta, como sempre. Ah, o jogo não é o problema, né? O problema é sempre os players que... O raelo brasileiro. Esse é o problema. Tu entra no raelo brasileiro, só tem que aderir a player. Não tem ninguém que saiba jogar MOBA. Tem falador e jumento. Tchim, 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 nin nin nin. Tchim, tchim, tchim. Quer salvar o meu, né? Já pensou? Já estou dizendo. É que tem que jogar pros randos. Não pode jogar pra mim. Sim, é que limpar a mid é o teu papel. Me ajudar no objetivo, não. Ah, que bom. Isso aí é bem importante mesmo. É claro, tudo é mais importante do que me ajudar no objetivo. Que era a nossa condição de vitória. Vai entender. É que salvar o Dharma que não se mexe. Isso sim vai fazer nós ganhar. Alô, que é menos um. Ele não chega nas lutas. Não chega. Ele não sabe onde ele está. O dragão está puxando pra contra nós. Não a nosso favor. O voo do dragão. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes. Sua força e poder é destruída. Assim, no homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. O cara é um dragão. Dominando. Dominando. Não se faz isso num jogo fácil. É uma merda, né? É uma merda, né? Mandar aí num jogo de física. Ao invés de me ajudar, está salvando o ano, não. Ah, eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Ah, deixa o cara misturar dentro do pitch sozinho. Levar meu objetivo dos 15 minutos. Porque estava fazendo o quê? Salvando o ano, não. Eu já não consigo entender esse raciocínio. Eu já não consigo entender esse raciocínio.